Olá pessoal, aqui é Marcos de Antônio, vocalista do Gaia Beta, uma banda de heavy metal tradicional com influências de power e recebi a difícil, porém honrosa tarefa dada pelo nosso querido amigo Ederson Cleão de falar os cinco álbuns que impactaram a minha vida. Bom, eu começo com o Peace of Mind, do Maiden, lá dos distantes 1983, depois o Keeper of the Seven Keys, Halloween, parte 1, logo em seguida fiquei impactado pelo Soldiers of Sunrise, do Viper, na época não consegui imaginar como é que brasileiros conseguiriam fazer aquele tipo de som, depois achei uma surpresa o Oceanborn, do Nightwish, e o Karma, do Camelot. Ok? É isso aí, stay heavy, continue prestigiando o Ederson, é um dos caras que mais valorizam o Underground Brazuca. Valeu? Um abraço!